Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para ensinar a vocês como vocês podem deixar esse efeito aqui, olha, no seu cursor, esse efeito de água no seu cursor. Então vamos lá, logo após a vinheta. Bom galera, o que a gente vai ter que fazer primeiramente é baixar, como se fosse um instalador, eu estarei deixando o link na descrição para vocês. Bom galera, se vocês estiverem com Windows 10, vai ser melhor porque vocês podem ir no Microsoft Edge e baixar, aconselho que estejam no Microsoft Edge. Porque se for no Google, neste site, ele não vai aceitar, ele vai falar que tem erro, que não sei o que, e não vai aceitar. Mas tentarei deixar para vocês aí embaixo dois links. Bom galera, este primeiro link aqui, vai ser o que eu vou deixar, vai ser o Efecto Água by Junior, né? E tem uma numeração. Ele vai vir em pasta de RAR, né? Compactada com RAR. Vocês clicam com o botão direito e vem em extrair arquivos. Extraindo arquivos, vai criar uma nova pasta. Vocês clicam duas vezes, vai abrir esta pasta, clica duas vezes e clica duas vezes em cima do nome que vai estar Itouch. Você clicando duas vezes, vai aparecer este ícone aqui e vai começar a dar este efeito de água. O legal galera, desse efeito, é que você pode editar. Clicando duas vezes em cima do símbolo do Itouch, ele vai abrir esta janela aqui. Que você pode deixar ele, esse raio maior. O tempo de duração, né? O Densitive, acho que é densidade. Que você pode deixar bem fininho, né? As bordas. Eu gosto de deixar no 3, então vou deixar no 3. Fica mais parecendo água mesmo, né? E aí pra salvar você dar ok. É só você dar ok. Bom galera, fazendo isso, vocês vão perceber que vocês conseguiram deixar do jeito que você quer o clique, né? E um negocinho aqui, que se você clicar e segurar, ele vai ficar nessas ondinhas. Ele não vai parar, tipo, depois de alguns segundos, como parou aqui agora que eu cliquei só uma vez e segurei. Clicando com o botão direito, ele também faz essa animação. E bom galera, antes de vocês se perguntarem, ai meu Deus, eu coloquei, agora como que tira isso daqui? Vocês, é só vocês clicarem com o botão direito em cima da barra de tarefas, vir em gerenciador de tarefas. Aí, ele vai estar em menos detalhes. Aqui vocês colocam mais detalhes e procuram o nome que vai ser iTouch, né? Então, a gente vem aqui, procura o nome. Deixa eu achar aqui. Achei. É... Touch Screen Emulator. É esse daqui. Aí vocês clicam em cima e finaliza a tarefa. Aí vai parar. Aí na próxima vez que vocês quiserem, vocês abrem a pasta e clica duas vezes aqui em cima. Bom galera, eu não sei se desligando e ligando o computador novamente, ele vai parar. Mas, se não parar, vocês vêm, finaliza a tarefa. Se vocês não quiserem mais, vêm, exclui a pasta RAR e exclui a pasta que tem os arquivos que já foi feito. Aí vocês vão na lixeira e deletam tudo. E veja se não tem mais nada aí pra dar esse efeito água toda vez que ligar o computador. Mas eu acho que na hora que ligar o computador, ele não vai mais aparecer. Porque ele não vai iniciar com o Windows. Só se você colocar, né? Pra iniciar com o Windows. Aí você vem na pasta e clica duas vezes pra ele iniciar. Eu gostei desse efeito aqui. E recomendo que vocês estejam no Microsoft Edge pra fazer o download. Porque senão o Google Chrome vai avisar. Esse arquivo pode danificar seu computador, que não sei o que. Mas eu baixei, eu tentei baixar pelo Google Chrome e ele deu esse aviso. Baixei no Microsoft Edge e não deu problema nenhum no computador. Eu estava vendo em vários sites esse efeito água aqui, só que não estava funcionando. Eu baixei no meu outro computador pra teste. Só que não sei se é aquele computador que está meio lento e não está deixando colocar. Ou se eram os arquivos mesmos que não estavam funcionando. Mas eu vou tentar deixar dois links. Um que funcione no Google Chrome e um que funciona no Microsoft Edge. Ok? Então é isso, galera. Bom, galera. É isso aí. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. E se você não conseguiu ou por algum motivo não deu certo isso daí, comenta aí embaixo que eu vou tentar te ajudar. E se também deu certo, comenta aí embaixo também. Pra mim saber se é só eu que consegui fazer. Se tem mais gente que não estava conseguindo fazer pelo Google Chrome. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. E se vocês conseguiram ou não. Então, é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido. E fui! Se você não é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos, deixa seu joinha e compartilha com seus amigos.